Como tem coisas para esclarecer? A gente vai se fixar nesses movimentos Para procurar ter menos variáveis possíveis dentro das ações de um esgrimista Vamos partir de uma situação de base bem fundamental A situação de base é Jogando com a espada anatômica ou a francesa é a mesma coisa O centro do punho Sobre o centro do punho eu entendo que em nenhuma situação o punho faz grandes movimentos Ou para se defender O punho permanece sempre centrado e segurando com os dois dedos principalmente Isso é fundamental Não tanto para as ações ofensivas Aspeta, não tanto para as ações ofensivas Então não é tanto para as ações ofensivas mas para encontrar a situação correta para engajamento e ações defensivas Esses movimentos nunca vêm de buscar o ferro dessa forma Elas vêm de uma movimentação da ponta que intercepta a lâmina do adversário Como normalmente se faz um contratempo Ou um mochi tem tempo sobre o adversário A gente vai se defender com o ferro Ou aderitura se acende o duplo Ou levamos o toque ou dá o toque duplo Então isso não rola, não é bom Então significa que estava errada a linha de defesa Uma vez que eu decidi que o adversário Quer dizer que não tenho feito uma linha de defesa com o ferro Uma vez que eu decidi que o adversário tem que me atacar E ele ataca Uma volta que decidi que o adversário me deve parar da bota E ele me faz a acione Eu paro e perdo o ferro Quer dizer que não faço mais Aí eu paro e perco o ferro e o controle do ferro dele Significa que eu parei mal Significa que fiz um movimento muito grande de mão Engaja em cesta Aqui já basta, tá bom Já se defendeu Não precisa fazer mais um ângulo com a mão Não precisa levantar o punho Não precisa, o copo permanece na mesma posição Terminando a parada de cesta Com a ponta para fora Se eu apenas engajei e já quero responder Fiz a parada e estou com a ponta ainda em cima E não botei ela para fora E já quero responder, aí eu perco a ponta A parada ainda não foi Não terminou de fazer o trabalho dela E já está se pensando na resposta Isso não é bom Se não termina e fica ali a ponta baixa O outro consegue entrar O importante é que termine a parada com a ponta para fora Lá para cima Isso, dessa forma que ele fez agora Bom, termina a parada e toca Não precisa carregar o braço e puxar o braço para trás Isso, só finalizar a ponta para cima Terminar a parada Esse foi bom Esse trabalho a gente faz sobre a terça para eles e para a gente a sexta Com relação a quarta ou quinta nossa O punho baixo, a mão baixa é ainda mais importante Eu vou pegar, se a distância me permitir, médio sobre médio Aí faço uma pequena posição de quarta E eu encontro a minha ponta já ali na parte interna do braço adversário Com o braço flexionado e acabou É pouco movimento Muito bem Muito bem Muito bem Claro, estamos parando Com grados médios sobre médio É a parte média sobre a média da lâmina Estamos pensando em uma linha defensiva Que não é extrema É uma linha defensiva que nos consente de projetar a lâmina do adversário Um pouquinho Pro lado de fora da região válida Essa forma de parar É uma forma de parar dentro de uma distância bem específica Estamos na distância de afundo E eu parei com a parte certa da lâmina Estou preocupado em fazer um trabalho da ponta que vai ser assim Não terminou de trabalhar a ponta Ah, não trabalha Com relação a Não Termina de fazer o trabalho da ponta Não faz a parada por completo Se ele não termina a parada O outro pode roubar A parte A parte forte da lâmina E aí ele tem o controle da lâmina do adversário Como o copo Como o copo pode se defender até um certo ponto Eu devo ter uma arma que seja neutra Que me permita Me permita fazer várias coisas Não posso ter uma arma muito angulada Que eu deixo sempre Uma região válida E me impede De tomar ferro Na terça Na sexta Então eu vejo muitas armas montadas Como o show antes Há muito tempo atrás Com uma baita de uma inclinação De uma angulação Então essa é a parte defensiva Agora vamos colocar Vamos colocar agora aquilo que interessa Mais do que tudo Que é entrar para obter isso Significa Que a gente está em uma distância Enquanto a segunda Aqui E aí E aí Vai buscar Estimular A minha saída Em tempo E tu olha E seguir o contratempo? Então o mestre vai tentar fazer um contratempo e o Nicholas vai tentar fazer uma ação em tempo sobre a ação do mestre. É claro que o movimento extremo de chamada da parte do Nicholas vai fazer com que eu faça uma ação em tempo. Essa ação em tempo é parável? Ela é contratratável? Não, porque é um movimento muito extremo. A gente precisa chegar a fazer um convite curto, mas que seja suficiente para conseguir ter aquela saída em tempo, que seria o contra-ataque. Então você deve me convencer que mesmo eu vendo que é um convite, aí você gera em mim uma arrogância que eu acho que eu posso tocar. Porque esse é o jogo. Se você está jogando em alto nível, eu sei que é um convite, mas você deve me convencer. Que fez muito longo. E você não vai conseguir parar. E sobre aquilo eu vou. Para chegar nessa condição, eu devo aumentar a intensidade do movimento pouco a pouco. Não posso iniciar... Faz um convite curto. Eu aqui não faço nada, não respondo. Aí agora o próximo que você fará já vai ser bem maior. Está me seguindo? Desse convite que eu não respondo até o passo longo que eu toco, Tem uma série de velocidades, de passos, de chamadas mais curtas, para calibrar a possibilidade de parar. E encontrar aquela sensibilidade junto ao meu adversário, que você acredita que você pode me tocar e eu posso parar essa ação. É um trabalho de poucos segundos. Tem uma primeira modalidade muito tímida, e a segunda modalidade muito tímida, e a segunda não entendi o que é. E a outra muito exagerada, muito exagerada e arrogante. Corpo. Ele responde. Não, termina a parada. Passo pequeno. Não precisa aumentar a mão Não precisa levantar a mão Não precisa deixar a mão alta Entra convicto Não precisa deixar o copo alto É a ponta que vai pra cima Não o copo Entra Entra na distância Provoca Viva agora, você tem tempo pra fazer isso A coisa fundamental Se a gente joga perto Que não pode Longe da distância Uma distância longe eu entendo Que é estar longe de uma distância que não seja o afundo Ou seja, passo a frente a fundo Ele não pode iniciar uma provocação fora da distância Da distância de fundo Porque a risca Risca de obter um contra-ataque De finta de golpe direto e desengajamento Que é incontrolável Você precisa primeiro encontrar aquela distância que pode colocar na situação de afundo Pra depois fazer uma ameaça Isso é fundamental Se faz de longe Se estimula uma ação em dois tempos Que é mais difícil de parar Fique mais curto com o braço Fique mais curto com o braço Mas me faz ver esse percurso De extensão do braço Muito bem Não vai pra fora com o punho Deixa só a ponta pra fora Não um punho Não um copo Muito bom Você viu? Muito bem Isso é uma execução E um exercício muito simples de contra-tempo Mais simples porque tem uma dosagem importante e feita bem Que bate no seu movimento Isso é fundamental Se o seu movimento é muito curto Muito longo, desculpa Se o seu movimento é muito longo Ele faz eu fazer Acaba fazendo uma parada muito extrema Agora faça um passo maior Aí entrou e tocou Tenta parar Aí faz um movimento grande Aí fica quase impossível fazer uma resposta Ou no mínimo complicado Cada adversário tem uma sensibilidade diferente Tem aqueles que são sensíveis ao movimento rápido Tem aqueles que são sensíveis à visibilidade da mão Aqueles que são sensíveis ao pé A gente precisa encontrar nos movimentos curtos Aonde que o adversário reage Tem aqueles que se espantam pelo copo Porque fixam o copo Como a gente Tem quem olha muito o joelho Então é só fazer um movimento com o joelho Mas a gente precisa encontrar Mas a gente precisa encontrar A gente precisa encontrar Com paciência Esse sistema, esse modo Outra coisa Essa decisão Essa decisão Que o Nicolas teve De fazer convite contra o tempo Induzida por mim É uma decisão que ele deve fazer lá atrás Bem antes de chegar aqui No final da pista Não pode pensar em chegar Numa distância Numa distância bem curta E depois pensar Em chamar Em contra-atacar Ou chamar para parar Não 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 Essas são decisões Mesmo que sejam feitas erradas Tem que ser tomadas lá atrás No início do combate As decisões Não decisões Que se As decisões Ou as não decisões Que a gente Que a gente Que a gente Pega E que a gente define É uma coisa mecânica A gente pode tocar sem ter decidido antes Mas é uma coisa mecânica Que não havíamos pensado Isso acontece Mas o ideal é É pensar Antes Outra coisa muito Mas muito importante Outra coisa muito importante Mas muito importante mesmo É O trabalho curto E o trabalho longo A gente não pode Claro que existem exceções Mas a gente não vai falar sobre elas A gente não pode jogar Atacar longo Sobre um movimento curto Do adversário O joguinho O jogo que a gente faz É esse aqui Movimento curto Do adversário Movimento curto Do adversário Contra o movimento curto Contra um movimento curto Também Sobre o movimento curto Do adversário O aluno deve fazer Um movimento curto Ele não vai lá buscar O toque lá na frente Eu tenho vontade de ir lá Mas não vou Faço curto Prova Vibra Cap Porque daí é impossível Ter um movimento defensivo Depois Isso é fundamental Porque o adversário com o braço pra trás Eles querem isso Eles querem que você se exponha Só pra que eles possam fazer Esse contra-ataque O alcance do toque O alcance do nosso movimento De qualquer primeiro movimento Pode ser uma finta Um golpe no braço Um golpe na mão Desculpa Ou de uma finta Tem sempre Sempre Existem também exceções Mas tem sempre a dimensão Tem o mesmo alcance Que é a nossa possibilidade De ainda conseguir tomar o ferro Ou fazer um movimento defensivo Logo depois desse movimento curto Preparação curta Agora Toma o ferro E E ataca Sem ficar com o punho pra fora Me desculpe Mas o Kufu não está colaborando Não levanta o punho Não levanta o punho Boa Curto Curto primeiro Já estava vindo longo Um Dois Boa Muito bem Se esse movimento O faz um pouquinho mais vicino Se esse movimento Se esse O faz Se esse movimento Você faz Suspende Suspende um pouquinho mais Retarda um pouquinho mais Nesse movimento A segunda ação Vai ter que ser defensiva É sempre um movimento Ou contra o tempo Ou parada de resposta Ou parada de resposta E agora a gente vai entrar Num campo das exceções Se eu me encontro A Fazer um toque Com o primeiro movimento longo Com o primeiro movimento longo E ele reage Aí então Eu Eu tenho que continuar A ação intensiva Não posso querer pensar Em ir pra trás E parar e responder Porque eu já estou muito lá na frente Já fiz muito longo Tá certo? Isso é digamos Faz parte das regras do engajamento São três coisas elementais Elementais E a última coisa Mais importante É Fazer o toque em tempo O famoso movimento longo Que eu disse antes Ele deve acontecer em tempo E sobre tempo É uma coisa muito, muito simples Isso é em tempo Sobre o marchar dele A preparação Existe Um ataque sobre a preparação Ela está marchando E entrou junto Roubou o tempo do outro Em uma distância maior Em uma distância maior Se a gente está em uma distância de a fundo Com um passo grande Para entrar na distância Quando se faz ação em tempo Precisa encontrar a sensação Da distância que a gente vai se encontrar Porque eu vou marchar E o atleta também Eu tenho que encontrar Essa sensibilidade desse momento Tem que entender que eu vou até ele Os alvos se encontram Se a gente joga em tempo Em uma distância mais longa Não vai se executar Uma ação em tempo Mas vai se executar Uma ação finta De golpe direto E desengajamento A finta é feita Sobre o tempo Sobre o mesmo tempo No primeiro momento Só que daí Acrescenta o desengajamento Não Apóia o pé E depois finaliza Não faz um machado Um, dois Apoia o pé Apoia Precisa sentir isso Vai Um, dois Isso, boa Um, dois Bravo Boa Quanto é quando? Isso é quando? Per domanda Fazer dados Se tiverem alguma pergunta Perguntem pro Atos Um, dois Um, dois Um, dois